Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou trazer vocês pra passar um dia comigo na minha rotina de dona de casa barra, criadora de conteúdo que trabalha em home office, organizada a pássica aqui na casa porque eu já comecei a fazer isso ontem na quinta-feira. Eu estava doente esses dias e aí tive um pico assim de energia depois de tomar os remédios, eu disse não, vou aproveitar pra varrer, passar um rodo aqui, um paninho pra ficar um ambiente bem cheiroso e aí tomei café agora há pouco e aproveitei já pra lavar a louça, limpar essa região aqui que a gente come. Ainda nem tomei meu banho porque eu vou gravar a rotina capilar com uma linha aqui pro canal, então primeiro eu vou dar uma organizada básica aqui nas coisas pra depois ir fazer essa parte das gravações. Ontem eu já tinha varrida e tudo mais, só que aqui na cozinha eu não sei, parece que o nosso pé sai carregando tudo que vem pela frente, aí tá cheio de coisinha, vou dar uma varrida. Tchau, tchau. Se não for pra tomar banho, ó, vou no banho. Eu já perdi as contas de quantos vlogs eu comecei a gravar pra vocês e eu simplesmente apago tudo, por quê? Eu esqueço. Eu vou fazendo as coisas aí, caramba, eu tinha que colocar a câmera pra gravar, simplesmente esqueci. Terminei de lavar o banheiro, aí fui organizar aqueles produtos que vocês viram, que eu tava tirando, aí já vim direto pro quarto, arrumar aqui a cama, que tava uma bagunça. Aí já forrei, né, troquei tudo direitinho. E aí tem umas roupas que eu coloquei pra bater ontem, mas tinha outras secando no varal. Aí eu vou tirar as que secaram pra estender as outras e colocar algumas que faltam lavar, peças de dormir e tudo mais. Então, eu vou organizar camisas e roupas que já secaram, guardar tudo direitinho, mas antes eu vou lanchar, minha gente, que eu não sou de ferro. Vou deixar vocês aqui. Vou pegar o meu lanche e vou comer iogurte. Tem um iogurte grego, da Batavo. E é simplesmente um dos melhores. Vendo uma uva. Meu dente doendo. E tão gelada que ela tá. Esse é o iogurte grego, da Batavo. A gente compra esse potão assim. Me arrependi de ter comprado só um dele. Porque é muito bom. Eu deveria ter comido um direto no pote já. Pra não ter que sujar. Porque tem bem pouquinho. Não dá pra dividir aqui em duas porções. E é um lanche nem um pouco saudável, minha gente. Porque essa granola de açônia é super calórica. E esse iogurte aqui não é o mais indicado pra uma dieta. Porque tem açúcar, né? Era melhor que fosse o natural. Mas ninguém merece aquele iogurte azedo. E olha que eu como muito, viu, aquele iogurte. Quando eu tô focadinha na minha dieta. Coloco fruta, coloco granola e fica tudo de bom. Geleia. Mas pra comer ele puro não rola. E fala do enviário da sopa, gente. Dieta, mudança. Tem uma coisa pra compartilhar com vocês. Meu presente de aniversário. Meu marido me deu. Meu plano de saúde. Fiquei muito emocionada. Ele colocou em um envelope. E me deu. Quando eu vi, chorei tanto. Não existia uma prova de amor mais bonita que alguém querendo cuidar da sua saúde, né? Daí depois eu vou dar uma olhada. Como é que funciona essa questão da carência. Quais consultas eu já posso fazer e exames. Eu acho que tem que esperar mais ou menos um mês. Então no final desse mês eu já vou conseguir começar a ir pra algumas consultas e fazer alguns exames. Mas depois eu vou verificar isso direito. Porque eu quero fazer todo o tratamento certinho, né? Da sopa. Quero fazer realmente da forma certa. Não que das outras vezes que eu fiz não fossem. Mas assim... Tem um... Faz muito tempo que eu não faço exames de sangue, ultrassonografia pra ver como estão os ovários. Entre outras coisas. Então eu quero fazer tudo. Quero pedir todos esses exames. Quero ir para os especialistas, né? Quero voltar à terapia. Quero ir pra academia. Então tudo trabalhando em conjunto vai ser bem melhor. Quero ir pra academia. Quero ir pra academia. Quero ir pra academia. Gente, tanta coisa aconteceu desde a última vez que eu falei com vocês. Que eu lembrei desse vlog que eu tava fazendo e disse Poxa, tem que continuar e atualizar o pessoal lá no canal. Gente, vocês viram que eu acabei de fazer uma rotina, né? Eu vou fazer chapinha no meu cabelo. É uma coisa que eu já não faço há muito tempo. E sempre que eu corto meu cabelo, eu gosto de fazer chapinha pra ver como é que tá o corte. Se ele tá bem alinhado. E também porque eu tava com vontade de mudar o visual. Como meu cabelo ficou oleoso muito rápido, aí eu decidi usar a linha de tratamento anti-oleosidade da Kerastase. Que é pra ele segurar um pouco mais. Quem assistiu o último Finaliza e Analisa, que foi o vídeo de quinta-feira, viu que eu comentei que eu não tava bem, né? Os sintomas da gripe estavam voltando. E aí, eu quase não consegui terminar aquele vídeo. E assim ficou durante as outras coisas que eu tentei gravar. Eu comecei a ficar febril novamente, dor de cabeça e todos aqueles sintomas de resfriado, né? E isso eu já tinha passado na semana anterior. Porque eu sempre tento gravar os vídeos da programação do canal uma semana antes. Então, na maioria das vezes do que vocês assistem, já está gravado há uma semana ou mais. E aí, a sorte é que eu já tinha esses vídeos gravados pra postar durante essa semana. Porque eu piorei de um jeito, eu fiquei com uma tosse, minha gente. Tão forte, tão forte e tão forte, sabe? Com muita secreção. Comecei a tomar os remédios novamente. Aí, quando foi... Então, domingo passado. A gente foi pra missa. Eu ainda tava tossindo, mas tava tomando os remédios. Então, tudo bem. A gente foi pra missa. Quando voltou da missa e tal, eu me sentei mal. Deu mal estar. E mesmo assim, eu ainda me maquiei pra gravar. Porque eu tô participando de uma campanha da Shein. E eu tenho que postar vídeos durante sete dias. Mostrando... Eu acho que eu comentei com vocês. Não sei. Durante sete dias. As roupas que eu visto pra trabalhar, que são da Shein. Aí, eu percebi, quando eu fui fazer a minha maquiagem, que meu olho tava muito irritado. E tava ficando com a secreção no canto do olho. Eu achei estranho, né? Porque, normalmente, às vezes, quando você acorda, fica. E tal. Os que juntam, né? Da noite. Mas, assim... Eu não sei. Poxa, por que será que tá assim? Mas, aí, segui o baio e fui gravar. Quando eu terminei de gravar, eu comentei, amor, meu olho tá ficando inchado. Não sei o que tá acontecendo. Mas, não tá normal. E isso só foi piorando, né? Conforme anoitecia, mais o olho ficava vermelho. Esse olho aqui. E mais juntava a secreção. Aí, eu limpei. Normal. Fiz a limpeza com um contonete. E fui dormir. Gente, eu acordei ali no meio da noite com o meu olho colado. Colado. Eu não vou mostrar pra vocês a foto, porque é muito nojenta. Mas, assim, eu acordei com o olho colado. Eu disse, amor, eu tô com conjuntivite. Pode ter certeza. Aí, quando a gente acordou na segunda, meu olho super vermelho, inchado, quase fechando. Aí, meu marido disse, não. Vamos pra emergência, que é melhor. Você toma logo o que tiver que tomar, né? Usa logo os remédios pra ficar boa. Então, a gente foi. Eu expliquei pro médico lá. Eu fiz todo o processo, triagem e tal. Aí, eu expliquei pro médico que já tava duas semanas gripada, tossindo muito. Falei pra ele os remédios que eu tomei. E aí, ele falou que era conjuntivite. E que fazia parte desse quadro gripal, né? Que ele disse que a gente tem essa coisa de achar que só envolve, né? A nariz, espirma, não sei o quê. Mas, ele disse que envolve toda essa região. Então, eu poderia ter dor de ouvido. Eu poderia ter conjuntivite como tive. Então, ele passou uns medicamentos, né? Eu tô usando ainda essa pomada. Daqui a pouco eu vou aplicar. Que é um antibiótico. Porque tava com muita secreção. E colírio. Também tô limpando com soro. Mas não tá mais, ó. Pra vocês verem, né? Que já melhorou. Eu vou usar essa blindagem da Novex. Que é um tratamento condicionante, tá? Não é nada de química alisante. É um produto que... Ele tem... É um protetor térmico. E ele também ajuda a proteger contra a umidade. Como meu cabelo é fino. E sofre com isso. Então, eu vou aplicá-lo. Eu recebi esse creme da Novex. Eu ainda não testei. Então, vai ser a oportunidade perfeita. E não é só pra quando você vai fazer escova ou chapinha, tá? Ele também é pra você que usa difusor na hora de secar. Então, eu vou aplicar no meu cabelo. Vou deixar ele secar naturalmente. Pra quando for mais tarde, eu vou fazer a chapinha. Então, eu vou aplicar no meu cabelo. Gente, terminei de fazer a chapinha. E pra vocês verem o quanto que a minha raiz é oleosa. Ó. Já tá pesado, já. E olha que eu lavei com o chapão de oleosidade, né? Já pra evitar isso. Mas... Fazer o quê? Eu não gosto de usá-lo assim, super lisinho, né? Porque eu não acho que fica legal. E como a raiz já tá assim... Era pra tá mais solquinha, né? E ele tá tão limpo. Cabelo limpo. Mas a raiz é inevitável. É... Como eu não gosto... Ó. As pontas estão bem saudáveis. Como eu cortei recentemente. Mas eu prefiro que ele fique ondulado. Mas eu prefiro que ele fique ondulado. E aí, depois que eu termino de fazer a chapinha, né? Passa um reparador de pontas. Apenas no comprimento, nas pontas. Eu usei o Argan Oil da Lola. Aí, eu faço um twist, que é aquela trancinha de apenas duas mechas, né? Eu faço o twist no cabelo. E deixo ele preso em um coque. Porque isso vai ajudar ele a ondular. Vai ficar com as ondas bem bonitas. Como se fosse ondas de babyliss. Entendeu? Aí, eu prefiro assim. Né? Eu não gosto de usar ele desse jeito. Como ele tá curto. Ficou aqui um pouquinho solto. Aí, eu vou prender com grampo. E vou deixar por algumas horas. Porque eu vou gravar, tem os conteúdos pra fazer. E aí, quando eu for fazer, ele já vai tá prontinho. Inclusive, um desses conteúdos que eu vou gravar é aqui pro canal. Né? Que eu tô fazendo uma campanha pra... Acho que eu falei pra vocês, né? Gachem. Que são sete dias usando apenas roupas e acessórios de lá. Então, dessa vez eu quis fazer diferente. Com cabelo liso. E é isso, minha gente. Vou deixar ele aqui. E aí, quando ele tiver do jeito que eu gosto, eu mostro pra vocês. E volto pra encerrar esse vlog. Minha gente, fiz a maquiagem pra gravar os vídeos. E aí, eu soltei o cabelo, né? Daquele nozinho que eu faço. E olha, ele fica assim. Com essas ondinhas. Só que o que que acontece, né? A raiz tá super... Gente, é inacreditável uma coisa dessa. Só vem pra crer. Ó pra isso, minha gente. O puro óleo. Eu não sei fazer com esse cabelo. Porque eu usei um shampoo maravilhoso, anti-oleosidade. E aí, eu... Não sei se foi porque eu dormi com touca de cetim, né? E ele ficou abafado. Mas olha, como fica bonita essas ondinhas. E o corte, né? Tem toda essa construção de camadas. Eu gosto bastante do visual. Mas o que me deixa triste é por conta da raiz, né? Que fica como se meu cabelo estivesse sujo. Que não tá. Porque ele tá limpo. Mas a raiz não adianta. Não adianta mesmo. Quando ele tava maior, ficava bem mais ondulado, né? Mas como ele tá curto... Então ele fica assim desse jeito. E eu gosto bastante do efeito. Como ele é fino, a lisa com muita facilidade. Inclusive, eu tô achando mais liso do que da outra vez que eu fiz. Né? Da última vez que eu fiz. Mas, sinceramente, essa raiz não ajudou em nada. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui. Quinta-feira a gente volta com a programação normal. Esse aqui hoje não é dia de vlog, né? Mas pra vocês não ficarem sem vídeo, eu vim aqui passar esses dias com vocês. E como eu tava dizendo, quinta-feira a gente volta com a programação normal aqui do canal. E é isso. Espero vocês, gente, no mesmo horário. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho